Hey, censuradas! Eu sei que nenhuma sapatão aguenta mais sofrer por amor, né? Por isso hoje eu separei alguns filmes com finais felizes pra colocar um sorriso no vestido de vocês. Então já deixa o seu like nesse vídeo e comenta aqui embaixo um emoji sorrindo, ok? Agora, vamos que vamos! A primeira dica de hoje é um romance dramático de 2011. Ele é sueco premiado e pode ser encontrado tanto pelo nome Kiss Meek quanto por With Every Heartbeat. Na trama, Mia está prestes a se casar com Tim quando conhece Frida na festa de noivado de seus pais. Elas ficam logo intrigadas uma com a outra e acabam se apaixonando e tendo um intenso caso de amor. Tudo às escondidas, claro. Pra piorar a situação, Frida é a filha lésbica da sua futura madrasta. Essa situação vai se complicando cada vez mais até que chega um momento em que a Mia tem que escolher se vai seguir o seu casamento com o Tim ou se vai seguir o seu coração e ficar com a Frida. Ainda nessa vibe de casamento, temos outro romance dramático com um final feliz. Com toques de comédia, a história mostra o dilema de Rachel, uma mulher que está prestes a se casar com seu melhor amigo, mas começa a sentir uma atração correspondida pela florista do seu casamento, a Lucy. Por conta disso, ela passa a questionar sua orientação sexual e também o seu estado civil. Que situação, hein? E aí, censuradas? Gostaram do tema de hoje? Bom, se sim, saiba que se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho de notificações, você pode receber três vídeos como esse toda semana, sem falta. Além disso, é possível conferir uma playlist inteira de opções com finais felizes clicando aqui ao lado assim que esse vídeo terminar. Para ter acesso a vídeos extras e exclusivos, clique aqui nesse botão que tem escrito Seja Membro e descubra como. Um beijo e até logo!